Fala pessoal, oi gente, mais um vídeo no canal, aqui é o Cigano Igor falando, o nosso tema de hoje é tudo o que vai acontecer no seu mês de outubro, tá pessoal? Energia do mês de outubro na sua vida, então, seja bem-vindos ao nosso canal, compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para toda vez que tenha um vídeo novo no canal, você seja notificado, tá bom? Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp é esse que está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá bom pessoal? Opção número 1 é o cristal verde, opção número 2 é o cristal amarelo, opção número 3 é o cristal rosa, opção número 4 é o cristal vermelho. Vamos saber as novidades, as revelações para o seu mês de outubro, tá? Desde já agradeço a todos vocês e vamos dar início a nossa tiragem. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Vamos no cristal verde, a opção número 1, as novidades e as revelações para o seu mês de outubro. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, pessoal. Segando o Igor aqui com vocês, opção número 1, o cristal verde. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, então adapte a sua situação, tá? Vamos ver, você que escolheu o cristal da cor verde. É a energia da mesa hoje, dia da manhã, o chum, tá pessoal? Então você sabe, coloque os seus nomes, coloque o nome da pessoa que você deseja, os seus pedidos, para que a mãe o chum possa concretizar os seus objetivos. Se pedir com fé, você é atendido, você sabe disso, né gente? Salve, mãe o chum. Mês de outubro revelado aqui para você. Tarô, responde para você como vai ser o seu mês de outubro. Todas as novidades, todas as revelações. Vamos descobrir agora. E você, tá falando na onde? Coloca nos comentários aí. Qual é a sua cidade? Qual é o seu bairro? Fala para mim. Qual é o seu país? Muita gente de Portugal participa do canal também. Muita gente da Angola. Pessoal, os enigmáticos estão todos espalhados. Vamos lá pessoal, para você que escolheu aqui o cristal da cor verde, nós vamos agora dar início à nossa tiragem. Vamos ver o que revela para a gente o seu mês de outubro, tá? Bom, o seu mês de outubro é o mês onde você vai ter estabilidade. Você que escolheu aqui o cristal verde, é o mês onde você vai ter estabilidade, concretizações do que você quer, tá? Eu vejo um mês onde você vai ter muita segurança, você vai estar muito centralizado, muito centralizada para conseguir um objetivo que você deseja muito. É o mês onde você vem concretizar coisas mais sólidas, ou seja, você vai realizar desejos que você tem com maior certeza. Ou seja, é o mês onde você vai ter realizações de coisas possíveis, coisas que você realmente não tem dúvida do que quer, tá? Eu vejo você equilibrando as coisas, é o mês onde a sua energia vai estar mais equilibrada, ou equilibrado, você vai estar realmente mais centrado para poder conquistar os seus objetivos, seja ele qual for. E o mês promete, o mês promete te surpreender positivamente, tá? É o mês onde eu vejo você conseguindo ter estabilidade, como eu falei, e com isso você tendo uma segurança maior para atingir os seus objetivos, tá? Você pode também ter a movimentação favorável na área amorosa. Como? Eu vejo você obtendo uma vitória através da sua sabedoria. Isso serve para aquelas pessoas que estão querendo alguém, mas não sabem como agir, não sabem o que fazer. A espiritualidade vem falando que é o mês onde você vai ter o discernimento para poder tomar a rédea da situação. É o mês onde você vai conseguir, sim, tá? Encontrar com determinação o seu objetivo. Encontrar um caminho para atingir o objetivo que você tanto deseja. É o mês que você vai ter a real certeza, tá? Que uma pessoa gosta de você, não consegue te esquecer. E vocês vão, sim, nesse mês de outubro, claro que algumas pessoas, vocês vão ter determin... Você vão ter... Eita, desculpa. Vocês vão ter demonstrações de sentimentos dessa pessoa que você gosta. Ou seja, você que está longe de alguém, essa pessoa vai demonstrar de alguma forma que tem sentimentos por você, tá? Essa pessoa vai deixar escapar, ou alguém vai te falar que essa pessoa falou que tem sentimentos por você ainda, tá? Ou você que está junto com essa pessoa, você vai ter demonstração de mais amor dessa pessoa. Mas em todos os dois casos, a demonstração vem e vem aí realmente um período onde você vai ter uma relação sólida, tá? A carta Ais de Paus. O que é que Ais de Paus fala pra gente? Fala de inícios, tá, gente? Fala de inícios com bastante desejo, com bastante vontade. É um início promissor. É um início onde a pessoa demonstra pra você os objetivos que ele ou ela deseja. A pessoa está inspirada e quer um começo ou um recomeço com você, só que com muita agitação na área sexual também. Ou seja, independente da pessoa que você quer pra sua vida ou não, é um mês que favorece você ter movimentações na área amorosa e na área de conquista, de começo ou recomeço. Ou seja, por mais que você goste de alguém, existe sim a possibilidade de você ter o início de um relacionamento com uma outra pessoa também, tá? Por que isso? Porque é o mês que vem convites pra você sair, convites pra você sair em grupo, sair com amigos, tá? E nessas saídas, nesses momentos, nesses passeios, vejo você tendo alegrias, tá? E recebendo convites gostosos, ardentes também. Aqui fala pra você levar isso com alegria, com leveza, caso você aceite ou não aceite, não importa, mas pra você levar de boa, porque é o mês onde você vai estar mais atrativo e atrativo sim, tá? Mas pra quem quer relacionamento, é o mês que vai trazer um equilíbrio e muita possibilidade de vocês terem um relacionamento. Tem uma energia aqui de pessoas que querem alguém sair da vida, né? E vejo você dando a segunda chance pra essa pessoa ou essa pessoa te pedindo a segunda chance, tá? É o mês que favorece as amizades coloridas, favorece a você que tem aquele amigo, aquela amiga, que vocês ficam de vez em quando ou que você está conhecendo alguém e você quer ficar com essa pessoa. O importante, gente, aqui é a possibilidade. O que que o outubro vem dizendo pra você? A energia da mãe e o chum. É o mês de movimentação amorosa. É o mês pra você se valorizar. Valorizar-se em primeiro lugar para que você obtenha os resultados. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que vinham valorizando mais uma situação ou uma outra pessoa e esqueceram de si mesmo, tá? E agora o outubro vem mostrando pra você que você é em primeiro. Para que tudo possa acontecer, você tem que estar em primeiro lugar. Primeiro você, depois qualquer outra pessoa na área sentimental. Você tendo isso como objetivo e como plano de vida, se colocar em primeiro lugar, o que você planeja vai dar certo em pouco tempo, tá? Por que pouco tempo? Porque é um mês, gente. É um mês aonde você vai ter inícios, oportunidades. A carta do mago fala de oportunidades, fala de inícios, novos caminhos. É como se você que escolheu aqui o cristal verde, o tarô responde pra você que você se descobriu, você descobriu o prazer da vida, o prazer de estar bem com você mesmo e agora você quer viver. muitos de vocês que escolheram esse montinho são pessoas que o universo, a espiritualidade, está dando a segunda chance, né? São pessoas que se recuperaram de alguma doença, seja doença física ou doença mental, seja... doença mental que eu falo, gente, é depressão que qualquer pessoa pode ter. vocês que escolheram esse montinho, a maioria das energias são de pessoas que estão tendo a segunda chance para se amar primeiro, para poder atingir todos os objetivos. E a espiritualidade fala que você agindo assim, levando a sua vida, se colocando em primeiro lugar, sua vida amorosa vai realmente dar uma boa movimentada. Aqui fala muito de estabilidade na área amorosa, segurança na área amorosa, não que não tenha nas outras áreas, mas as pessoas que escolherem esse montinho aqui são pessoas que estão querendo realmente movimentações na área amorosa. E o conselho das cartas aqui é para você realmente levar a sua vida com a alma de criança. O que é levar a sua vida com a alma de criança? Tenha alegria, tenha gratidão, agradeça os dias que você acorda, agradeça as noites e você verá o milagre da espiritualidade na sua vida. Viva como uma criança, com a mentalidade de uma criança. Qual a mentalidade de uma criança? A criança vive hoje, não faz planos, aproveita com alegria aqueles momentos. É o que a espiritualidade manda te dizer, seu mês de outubro promete, seu mês gostoso, maravilhoso, energia da mãe Oxum. Coloque nos comentários o que você achou dessa tiragem linda, particularmente, que eu gostei bastante. A mãe Oxum trouxe esse super recado pra você. Se essa energia não te contagiou, escolha qualquer uma das outras cores, qualquer uma das outras opções, tá? Que o tarot responde pra você. Coloque a sua energia aqui. A mãe Oxum fala pra você, tenha alma de criança, tenha leveza, tenha alegria no seu dia e você atinge os objetivos que você tanto quer. Eita, que gostoso, hein? Cristal Verde. Se você gostou dessa tiragem, deixe o meu like aí, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, muita gente assiste, mas nem todo mundo o compartilha, infelizmente. Aqui é um dos melhores canais de tarot do YouTube, segundo vocês mesmo dizem pra mim diariamente, né? Não sei se vocês estão mentindo. Ai, ai, promoção de 5 perguntas, o WhatsApp tá aqui na tela do vídeo, A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado, tá, pessoal? E a resposta é dada via gravação de áudio, gravação de vídeo, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Cristal da cor amarela. E agora também tem resposta, você pode fazer as perguntas por áudio pra ficar mais fácil também, tá, pessoal? Cristal da cor amarela, a mãe Oxum vai dizer pra você agora no cristal amarelo, tá? Vai dizer o que vem para o seu mês de outubro, tá bom? Vamos ver aqui com a mãe Oxum o que a mãe Oxum mostra pra você de energia para o seu mês de outubro. Deixa eu beber minha água aqui. Fala pra mim, você tá falando de onde? Eu estou em Niterói, Rio de Janeiro, e você? Oraieie, minha mãe Oxum, energia para os meus amados aqui, que escolheram o cristal amarelo, tá? Da opção 2, o que vem para a sua vida nos próximos dias, no mês de outubro, tá? Eita, aquele... O pessoal tá pedindo pra fazer previsões aí, eu vou fazer umas previsões aí de famosas agora também, tá, pessoal? O cigano pediu, vou fazer, né? O cigano que manda, eu obedeço. Eu falei que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores, falei que o Bolsonaro vai ser reeleito, vamos lá, pessoal, para você que escolheu aqui o cristal da cor amarela, revelações para o seu mês de outubro, tá? O mês de outubro, tá? Começa para você que escolheu o cristal amarelo com uma mensagem muito forte também. Qual é a mensagem que o mês de outubro traz para você? Liberte-se, liberdade. Presta atenção, gente, a espiritualidade fala para você o seguinte, você quer, se você quer, você tem que se libertar dessa energia que você está. Que energia é essa? Muita gente quer um objetivo negativa e fica, ai, mas já tem tanto tempo, ai, mas não vai dar certo, não vai dar certo mesmo, porque você está jogando para o universo uma energia de dúvida, uma energia negativa. Desde o momento que você vibra o negativo, o negativo toma conta da sua vida. Então, aqui, iniciamos com a carta do louco, que pede para você se libertar dessa energia. e esqueça de uma vez por todas essa energia negativa. Busque, busque oportunidade, viva o agora, acredite no dia de hoje, acredite na espiritualidade, jogue a negatividade fora, que as coisas vão andar para você. Rainha de Copas, o que a Rainha de Copas fala para a gente? Você tem que se dedicar mais ao objetivo que você quer, acreditando no que você deseja. Aqui fala para você não duvidar da espiritualidade, que as mudanças vêm. Se liberte dessa crença limitante, pare de tomar conta da vida dos outros, passem a cuidar mais da sua vida, focando nos seus objetivos. Entenda de uma vez por todas, tire as energias negativas, pare de querer cuidar de todo mundo, cuide de você primeiro. A gente só dá o que tem. Se você não está bem, como é que você quer cuidar dos outros? É o recado da espiritualidade, eu só estou lendo as cartas. A espiritualidade fala, se você tomar a rédea da sua vida, vem aí momentos favoráveis na sua vida. As de Copas falam, você tendo um recomeço na sua vida, se você mudar a sua mentalidade, e você tendo vitórias, você tendo oportunidades de conversas para concretizações de objetivos. O que quer dizer isso? Para você que está querendo conversar com alguém para ter um relacionamento, conversar com alguém para ter um trabalho, conversar com alguém para ter uma parceria, uma oportunidade, aqui fala que se você passar a acreditar, se libertar da energia negativa, as coisas vão andar. Viva a realidade, viva com certeza, viva com fé, viva sem ilusão. O que é ilusão? Pensamentos negativos. Deixe o seu lado da pureza clarear a sua mente. Você é uma pessoa boa. Sofreu, passou dificuldade? Sim, como todo mundo. Todo mundo chora um dia, tá? Mas o importante é você ter equilíbrio para você se equilibrar. E a espiritualidade vem através de mim, sigando o Igor, revelando aqui no nosso canal, para você se libertar dessa energia ruim. Se policia, olha no espelho lá, conversa com você mesmo, veja se você não está errando. Se você fizer isso, vai trazer clareza para você. E a carta do mago fala de inícios, oportunidades, tanto no amor para você ter a sua família ou recuperar a sua família ou permanecer com a sua família, tanto na área financeira para ter sucesso, vitória e estabilidade. Olha quanta coisa boa vai acontecer se você se libertar da energia negativa que você faz questão de colocar em primeiro lugar na sua vida. A carta do julgamento. O que a carta do julgamento fala, gente? A espiritualidade quer te ajudar a conseguir seus objetivos, tanto no relacionamento como financeiro. Porém, está pedindo para você fazer uma revisão da sua vida. Veja onde você está errando para você dar o pontapé inicial da mudança. Aí, na carta Cavaleiro de Paus, vem dizendo para a gente que vai você fazendo a revisão, resolvendo mudar, vem a sua estabilidade, vem mudanças inesperadas que vão trazer um rendeira-volta favorável na sua vida. Ou seja, a gente vem conquista, vem harmonia, vem felicidade. Então, a mãe Oxum, através desse jogo do cristal amarelo, manda te dizer o seguinte, o que você quer está na sua mão. Se você souber ouvir, você vai conseguir seus objetivos. Nesse exato momento, tem gente assistindo o vídeo e falando, eu não sou negativo. Entendeu? Essa é a dificuldade de ouvir. faça uma reavaliação na sua vida, aceite o que está sendo determinado, aceite o que está sendo falado pela espiritualidade, gente. A oportunidade está nas suas mãos. A mudança só depende de você. Entendeu? orar e erguer, minha mãe Oxum. Gratidão, espiritualidade. Pessoal, eu não estou aqui para falar coisas bonitas. Eu estou aqui para falar. Eu sei que às vezes é umas palavras fortes, mas é a espiritualidade que manda, então eu faço o que eles mandam. Mas se você achou que não serviu para você, você pode escolher outra opção também. Tá? Tarô responde para você em qualquer opção. cristal amarelo, tá? Deixe o seu nome na corrente de oração para a mãe Oxum. Coloque os seus pedidos, coloque os seus desejos. Vamos fazer aquele bate-papo gostoso. Sugestão de tema, coloque nos comentários também. E que a mãe Oxum possa abençoar você. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, tá? E quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp está na tela do vídeo. Respostas agora via gravação de áudio, gravação de vídeo. Você faz as perguntas também por áudio agora ou por vídeo, tá? É, canal Enigma do Oriente, pessoal. Sigando o Igor, cristal da cor roxa. Vamos ver agora o cristal da cor roxa aqui. Esse é o mês de outubro. Mentaliza tudo aquilo que você quer. veja com a espiritualidade que você deseja. E vamos agora saber com a mãe Oxum o que vem de novidade no seu mês de outubro, revelação. O que o mês de outubro traz pra você? você já agradeceu o seu dia de hoje? Faça isso agora nesse exato momento. Mês de outubro revelado pra você do cristal rosa, tá, gente? Cristal rosa. Acho que eu falei roxo, mas é rosa. O que a espiritualidade quer falar pra você como prioridade? Pra você que escolheu o cristal rosa, esse é o mês de outubro na mesa. Deixa eu beber minha vinha. Vocês acreditam que eu errei a boca? Como é que pode? Vamos lá, pessoal. Pra você que escolheu o cristal rosa, iniciamos aqui com cinco de espadas. O que que a carta cinco de espadas quer nos dizer, pessoal? Muita gente aqui está com algum tipo de medo, né? Você que escolheu esse montinho, você está com algum tipo de medo, você foi enganado ou foi enganado, está no certo desespero e nesse exato momento você se sente encurralado, encurralada. São pessoas que têm que tomar algum tipo de decisão escolheu uma direção e realmente não sabe o que fazer. A espiritualidade manda dizer que você não está sozinho ou sozinha. Esse momento a espiritualidade fala pra você parar, ir pra um lugar isolado, ir pra uma beira do mar, ir pra um cantinho, seja onde for, num jardim, conversar. conversar, busque sabedoria, pense em tudo muito bem pensado pra você tomar algum tipo de decisão. Não faça nada com a cabeça quente, conversa com a espiritualidade. Aqui, a mãe deixa eu falar pra você que não há mal nenhum nesse mundo que não tenha solução. Então, o momento agora é de você fazer essa reflexão, parar, não fique pensando só no problema, você tem que pensar na solução, e o seu objetivo você vai ter alcançado. Qual é o seu objetivo? Sair dessa situação cômoda, essa situação que está te deixando mal. Com isso, se você parar, tirar um tempinho pra você pensar com calma, com clareza, você vai criar possibilidade de você ter alegria, satisfação e sucesso no seu problema. na área amorosa, eu vejo você tendo algum tipo de relação nos próximos dias, tá? Você tendo aí momentos favoráveis no amor. Preste atenção, pra você que está solteira ou solteiro, é um novo amor que está chegando pra você, tá? Pra você que está com alguém, ou está ficando com alguém, as coisas vão evoluir ainda mais pra vocês, tá? Embora tenha algum tipo de dúvida. Qual é a dúvida? Muitos de vocês estão se relacionando com alguém casado ou alguém que tem alguém, é um triângulo amoroso, um quadrito, adapta a sua situação. Essa situação vai se resolver aos poucos, tá? Pra maioria de vocês aí. Então, pode acreditar que a espiritualidade está dizendo pra você que logo, logo você vai ter sucesso nessa situação. Outra coisa que é falado aqui pra você. Notícias de começos criativos, ou seja, como eu falei, pra você que está solteiro ou solteira, você vai ter uma relação aí. Vem um novo amor chegando, você vai conhecer uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento nos próximos dias. Algumas pessoas já até conheceram esse ser humano e esse relacionamento vai ser um relacionamento de sucesso. Porém, vem alguém do seu passado tentando atrapalhar. Do seu passado ou do passado da pessoa, tá? Adapte a sua situação. Mas se o mês de outubro é um mês onde você vai sair de algum tipo de problema, seja na saúde, seja financeiro, seja no amor, esse problema será resolvido, tá? Porque é um mês de reconciliação ou um mês de novo amor, de novas oportunidades amorosas na sua vida. No entendimento total aqui, eu posso falar pra você o seguinte, pela carta 3 de ouros, tá? É um mês onde você vai ter sucessos iniciais. Por pior que seja o seu problema, eu vejo você tendo estabilidade e superações de problemas e as coisas florescendo, você conseguindo sim, tá? Ter alegrias novamente. E pra quem quer uma reconciliação no relacionamento, vem aí uma reconciliação, vem aí momentos com essa pessoa novamente. E pra você que está viúvo ou viúva, a vida continua, tá? Nos próximos dias você vai sair daquela energia negativa, tá? E vejo você equilibrando a sua vida também na área amorosa, você se recuperando. Entenda, sua vida não pode parar, tá? A espiritualidade quer você bem. Essa foi a opção do Cristal Rosa. Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista a opção do Cristal Vermelho. ou participe da nossa promoção de 5 perguntas. O WhatsApp está aqui, é o 2198-655-6776. Cristal da cor rosa, tá, pessoal? pessoal, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para você participar sempre dos vídeos novos que a gente coloca, para que você possa ser notificado ou notificada. Compartilhe esse vídeo também, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Deixe o seu nome nos comentários aí, deixe o nome da pessoa que você gosta, peça a solução para os seus problemas, que a mãe mochum está aqui, a energia da mãe mochum na mesa, peça com fé que você vai conseguir superar qualquer obstáculo que você possa ter. Afinal, você veio aqui para ser feliz, você não veio nesse mundo a passeio. Ora, e aí, minha mãe mochum? Lembrando que todos os decks são preparados antes da nossa tiragem, por isso que eu não fico aqui duas horas embaralhando, entendeu, pessoal? Cristal da cor vermelha, revelações para o seu mês de outubro, o tarot revela agora. Traz para cá sua energia, tá gostando do canal? É, tá gostosinho, não tá? Fala a verdade. Eu sou Igor Silva de Niterói, Rio de Janeiro. Você é de onde? Fala para mim de onde você é. Eu quero saber de tudo. Se tá solteira, tá solteiro? Opa, opa, hein? Vou casar, hein? Vamos lá, pessoal, que escolheu o cristal da cor vermelha. Começamos também com o 5 de espadas aqui, na opção da cor vermelha. O que é que o 5 de espadas fala para a gente, gente? O 5 de espadas fala que você, você, que está vendo esse vídeo aí, vai ter que escolher uma direção, não adianta, tá? Aqui fala que muitos de vocês querem alguém que saiu da sua vida, tá? Ou querem que essa pessoa volte para você jogar na cara dele ou dela que você está bem. Tem gente vingativa vendo esse vídeo, Ah, tá paro. Mas, enfim, e tem gente que quer que essa pessoa retorne mesmo para reconstruir a família. A espiritualidade manda dizer para você que tudo é possível para quem crê, correto? E aqui fala que você vai ter momentos, tá? De encontro íntimo com essa pessoa ainda, tá? Essa pessoa ainda volta atrás de você implorando para estar com você. Por quê? Essa pessoa tem muito desejo por você sexual e através do sexo vai tentar, sim, reconquistar você. É uma pessoa que vai pensar com calma e com clareza na besteira que fez e vai tentar colocar os planos em prática para tentar corrigir esse erro. Muitos de vocês foram traídos ou foram humilhados ou humilhadas por essa pessoa. Essa pessoa é... ela estava agindo realmente porque estava com algum tipo de perturbação na área espiritual. Não estou defendendo ninguém aqui não, Cambalha de Exu. Mas essa pessoa não agiu com os sentimentos dela, tá? Essa pessoa foi realmente induzida espiritualmente ou até mesmo por alguém a cometer um erro com você aonde essa pessoa está muito arrependida ou arrependida. E veja essa pessoa querendo uma nova oportunidade essa pessoa para isso, né? Essa pessoa vai ter que se libertar de alguém. Algumas situações essa pessoa pode ter feito uma escolha errada e está com outra pessoa, mas está arrependida, está arrependido e vai tentar assim a se retorna com você. É uma pessoa que agiu com imaturidade e está pagando um preço bem caro por isso, tá? E a espiritualidade fala que o mês de outubro promete ser um mês favorável para você ter notícias desse ser humano aí. Mas em outras opções também você vai ter uma movimentação sexual forte. Vem oportunidades de encontro íntimo com alguém novo aí ou até mesmo alguém que você conhece que não é essa pessoa que era o seu ex ou a sua ex, tá? Esse é o canal do Cigano Igor. Se você gostou deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, compartilhe esse vídeo e participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá? Que a Mãe Oxum abençoe a todos vocês aqui e em qualquer lugar. Gratidão, gratidão, gratidão. Compartilhe esse vídeo. A Mãe Oxum